O programa é um programa baseado no programa da ONU, o programa da Caixa foi criado em 1999, a gente está na oitava edição, são ciclos bienais. Hoje a gente conta com um acervo de 90 projetos premiados, agora em dezembro teremos mais 20, serão 110 projetos premiados e reconhecidamente casos de sucesso que podem ser estudados e com eventuais ajustes reaplicados para solucionar determinada situação ou problema com apoio ou não da Caixa Econômica. Para a gente é fundamental, acredito que é importantíssimo para o programa, para o programa que é um programa de muita qualidade, ganhar visibilidade, ser mais conhecido, é importante para os conferencistas também entenderem um pouco melhor sobre o funcionamento do programa Caixa Melhores Práticas e para a população, para entidades, para governos municipais, governos estaduais, organizações da sociedade civil terem acesso a esses projetos, poderem entender melhor o funcionamento de projetos reconhecidamente de sucesso e poderem ter a possibilidade de entender o que esses projetos desenvolveram, o que foi feito, qual foi o grande diferencial desses projetos para que eles tenham tido realmente tanto sucesso de modo que possam ser reaplicados futuramente.